Vamos ver o que diz essa placa, Morro do Chapéu, 101 km de Irecê É onde vamos passar pessoal, ó Aonde vamos passar Vamos sair pra esquerda, né, da Chapada de Amantina Eu tive que dar uma pesquisada ali, Chapada de Amantina fica, pelo que eu entendi, mais pra direita nossa Então Pegamos uma parte ali, uma paisagem bonita, né E aqui também, né, tá bonita, né, tá bonita a paisagem Não sei se aqui ainda faz parte do sertão, já tá saindo do sertão Tá bem verdinho, né, nem parece ter tanta areia, assim Você aqui da região, conta pra nós Conta pra nós se aqui a gente já combina, faz parte do sertão Apesar por essa vegetação, por esse estilo de ser aqui, pode ser que seja ainda, né Como eu nunca passei aqui, isso tudo é novidade, galera Olhem a esquerda As hélices, mais uma vez, dos aerogerador Olha aí, olha o tamanho Não é fácil, meu amigo, né Não é fácil manejar uma coisa dessa Meu Deus do céu E aí pessoal Não desconfiei de um pneu aquela hora mesmo Sei porque eu tava desconfiado Olha aí, ó Eu vou na outra borracharia, que essa aqui tá fechada Tem uma mais pra frente um pouquinho, vou ali devagarinho Tá bom? Aqui é Laje do Batata Distrito de Jacobina Um distrito da cidade de Jacobina Vou devagar que não tem o que fazer Logo terminando a cidadezinha ali Tem uma outra borracharia Vamos lá? Nos acompanha aí Lembra da placa que eu disse pra vocês? Brasília à esquerda? É aí, ó Nesse trevo aí nós vamos ter que entrar no sentido Morro do Chapéu E a borracharia também é aí à esquerda Vou ter que entrar aqui Meio que Na contramão aqui não tem o que eu fazer Vou dar a volta lá pra de repente estragar o pneu, né Vamos ver o que que vai dar aqui Cachumba Borracharia do Cachumba Aí, ó Chegamos Chegamos na borracharia do Cachumba Mas tá fechado Tá vendo? Também tá fechado Sete e pouca da manhã Vamos ver o que que vai dar aqui Vamos ver, vamos ver De repente o Cachumba tá aí Né? Vamos ver Na borracharia nós estamos já Olha o Mercedão Olha o Mercedão Mas a Mercedão é agora Ó a borracharia Tá fechada Tá fechada Tem que aguardar o... Como é que é o nome mesmo do cara? Cachumba Cachumba Meu Deus Que loucura, né Vamos ver aí Pra ele tirar esse pneu e... Tomar que não tenha estragado o pneu, né Tomar que não tenha estragado Olha aí que trevo bonito Olha aí Madeireira ali Grande Sertão Aquela hora eu falei Não sabia se aqui ainda é Sertão Não é Sertão Sim, Grande Sertão Olha aí Aquela hora eu parei lá Bater pneu Chegando ali Eu vou bater pneu de novo Não sei porquê, cara Sabe quando Vem aquela coisa na tua cabeça Assim E... Olha aí Meu Deus Tomar que não tenha estragado ele, né Eu também só atravessei dali aqui Aquela outra borracharia lá Não tinha estrutura Era muito pequenininha também Aqui tem outra borracharia Dobrando a esquerda ali Fui ali olhar Ali tá aberta já Só que o cara é... É bem pequenininha também Bem pequenininha Tipo assim, ó Se não tem outra vai Mas tendo outra Que nem essa aqui tu vê Que é bem ajeitadinha Tudo A questão da conta do serviço Né? Vou aguardar aí Vou aguardar O borracheiro mora ali, ó É o pátio dele Aqui tudo é dele, ó Mas fui ali Não vi ninguém Tá tudo fechado Também não vou bater na casa do cara Vim correr atrás pra ver Vamos aguardar Vamos aguardar Não tem o que fazer Tem um restaurante lá na frente Eu já tô com fome Meu Deus do céu Tá tudo fechado ainda Tudo fechado É oito e dez Já Então tá aí, né, galera O homem já consertou nosso pneu Vamos embora Vamos embora Vou ter que dar um ré assim, ó Liguei os alerta e tal Porque Eu tenho que fazer a rotatória ali, né Fazer a rotatória Como é que eu vou dobrar pra lá? É que a borracharia era nessa posição E eu não podia Com aquele pneu furado, né Fazer A volta Lá na rotatória Arriscar, meu Não vem vindo ninguém lá Não vem vindo Vamos embora Arriscar estourar o outro sozinho ali Estourar, furar o outro Daí não aguenta, né Não aguenta Graças a Deus Deixa eu botar um negócio aqui Botar um calço aqui Pra não ficar abanando, né Graças a Deus, então Lages Do Batata Lages do Batata É aqui mesmo, ó Lages do Batata Distrito de Jacobina Na Bahia Sertão da Bahia Próxima Chapada Diamantina E coisa de tala e tala e coisa Não vem de baixo Não vem de cima E quem vai é nós, né Beleza, galerinha? Então tá aí Qualquer coisa É só chamar a Bambanzinha 24 horas no ar Então aí pessoal Aí é o morro do chapéu Estamos passando dentro da cidadezinha Mas eu tinha que olhar no GPS, né Aí não pude Ficar dando Botando pra gravar, né Eu uso tudo num aparelho só Meu Deus Youtuber pobre, né galera? Youtuber pobre Tô começando com as armas que tenho, né E olha só como é que é o calçamento Que bacana aqui, hein Diferente mesmo, hein Bem diferente Olha Eu nunca tinha passado um calçamento assim, eu acho Agora eu sei que ali na frente tem que dobrar a direita Deve ter alguma placa Eu achei nessa rotatória ali na frente Vamos ver Vamos ver Os caminhões vêm vindo reto de lá Mas não sei de onde é que eles estão vindo aqui Ô Deus Nossa, uma chacoalha, hein Olha na rotatória Lá na frente que eu tenho que sair Pra direita Ô meu Deus Ô meu Deus Mas que solavanco, hein Parece que tô andando no chão batido Mas agora aqui Vai pegar um calçamento menos pior É que passa dentro da cidade, né Dentro do centrinho da cidade Devia ter um desvio, né Sei lá se custa tão caro assim Fazer um desvio numa cidade dessa Até se botar na ponta do lápis Estraga O calçamento aí é uma coisa histórica Aquilo ali, né Ali é antigo Isso aqui, esse é um piso antigo Os caminhões carregados passando aí É brabo, né É brabo Que situação, meu Deus do céu Olha aí o porto da cidade aqui Opa, não é pra falar no rádio agora Ó o pessoal falando no rádio Mas eu não quero rádio agora Quero falar com meus inscritos Uau, as fotos Mas tá beleza aí, galera Olha aí, olha aí A galera tá falando Vamos desligar Aí pegamos a direita Sentido Irecê e Xiqui Xiqui Lá tem as placas Vamos lá Vamos seguir as placas Vamos ver onde é que diz Irecê e Xiqui Ali Já enxerguei Já enxerguei a placa Bem pra direita Aí Morro do Chapéu Não vem ninguém Podemos ir embora Ó, tem um postão ali Aqui é uma outra estrada Vem de Feira de Santana Bonito o Tinga Pra trás Aí Aí agora é uma estrada mais movimentada Já dá pra ver um monte de caminhões Aí um postão grande ali atrás Que bacana, hein Que bacana Perímetro urbano De Gavar Olha, ó 84 quilômetros pra Irecê 193 Pra Xiqui Xiqui E lá na Barra Onde antigamente era uma balsa Agora é ponte 280 km E quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? É nóis Esse é o caminho que nós vamos fazer Irecê é Xiqui Xiqui e Barra Bora almoçar É 66 reais o quilo aqui É na balança O meu deu 35 Teve um rapaz que serviu na minha frente Deu 74 reais o prato do rapaz Eu fui obrigado a olhar Porque era um morro Dessa altura assim Fiquei apavorado Mas comida é bonita, hein Carne assada e tal O cara deu 74 contas ali na balança E logo passando a Irecê Sentido Xiqui Xiqui, né É o posto Grupo Copa 70 Hã? Pensa numa comida aí, ó Carne assada e Irecê Comida boa O preço dele também Ele bota preço na comida dele Eu acho que 66 reais por quilo Cara, eu fiquei apavorado O rapaz que serviu na minha frente Eu tive a capacidade de deixar meu prato assim Assim, ó Lá, dá uma olhada Quanto é que deu dele 74 reais e uns quebradinhos Já fiz um morro assim, ó Rapaz, 74 reais Se eu estou na refeição Pagar 74 Ah, estava quebrado, né Vambora Já almocei Já perdi muito tempo Hoje parado Lá está o holandês voador O parque é grande aqui, hein O posto é grande Já bati os pneus Já está tudo certo Só vou escovar os dentes ali agora E lá Botar para correr Barriga cheia, né Estamos aqui na BA052 Que vem de Feira de Santana Ali próximo de Feira Vem até Xiqui Xiqui A gente passou ali Para o Morro do Chapéu Até o título ali Na capa está escrito Cidade Histórica do Morro do Chapéu Ela já remonta do século XVI Conhecida desde aquela época A região Onde era habitada pelos índios Paiaiás E depois Em mil Somente em 1909 Que ela foi elevada A cidade Com o nome de Morro do Chapéu Ela é uma cidade Que remonta também Do tempo dos coronéis Do ciclo do diamante Na região da Bahia E ela tem uma coisa Muito interessante Ela teve O senhor Dias Coelho Como o primeiro Coronel negro Da Bahia Na cidade Morro do Chapéu Interessante a história? Pela cinta a história De Morro do Chapéu E eu sigo aqui Por essa estrada E você vem comigo Na estrada com o Bambam Cara O amor de Deus A paz Sempre junto de todos A fé Que está em nossos corações E que Nos faz Alçar voos Cada vez maiores Obrigado De coração A você Que vem até aqui No nosso vídeo Deixe seu like Curta e compartilhe Com seus amigos E eu Juntamente com o Bianchi No transporte E o poderoso Holandês voador Sigo buscando Leguas e Leguas De estrada Em um horizonte Sem fim Venham conosco Nessa estrada Na estrada Com o Bambam Música Música